E aí molecada, beleza? Aqui quem falar com vocês é o Bettini E rapaziada, hoje tô trazendo aí pra vocês o sexto episódio da série de temporadas online Mais um clássico em inglês Lembrando que a partida também não está comentada assim como no quinto episódio Espero que vocês apreciem mesmo assim E não esqueçam de avaliar o vídeo, beleza? Deixa o like, se inscreve pra fortalecer e compartilha o vídeo pra dar aquela ajuda moral aí no canal, demorou? Então desde já já agradeço a minha companhia de vocês E até o próximo vídeo ou até a próxima live, valeu! Olha lá e a caixa! Gol! E o time aproveitou muito bem a primeira finalização Ninguém chegou junto, ele passou por todo mundo e marcou um golaço Que linda jogada individual, Thiago É um jogador que... De Bruyne Tabela bem feita Bola na área E o cruzamento Saiu a conclusão E segurança do goleirão, hein? O lance pode ser perigoso, vamos ficar de olho Espalma o goleiro Foi pro gol Ficou na frente da bola, que herói Até soletrar o nome dele, Schweinsteiger, eu sei escrever Sabe nada Sei escrever, juro, sei mesmo E é muito carismático Deu show de simpatia aqui no Brasil Na Copa de 2014 Vai bater um escanteio o Manchester United E ele deu um murro na bola e tirou Mandou direto Não entrou Caio Ribeiro Tá difícil sair O gol orientando seus jogadores pra que marquem mais a saída de bola O problema é que esse tipo de marcação exige muito da parte física Pegou o goleiro O time roda a bola no ataque Tá em busca de espaço Ibrahimovic Olha o rebote do goleiro Claudio Jogou dentro da área Aparece muito Direto pro gol Pega na zaga Que belo chute Ela bateu na zaga E no Gole Para dentro Caio Ribeiro Não sabe a raiva Não acontece aí Esse desvio do zagueiro Que vira gol Chance pra 5 Ibrahimovic E aí o chute não saiu do jeito E vamos pro segundo tempo Aqui em outro Indo bem Olha só o citigol Topa O GFS do goleiro O GFS do goleiro Tava longo O gol aberto não dava pra errar, né Tiagão Clichê Clichê Defesaça do goleiro Tentou o passe Entregou de graça pra defesa E ó Paciência pra rodar a bola Cruzou Foi um bom cruzamento Mas o Manchester City Sterling Seria o gol de empate Ótima troca de passes A chance A chance era boa Mas a defesa cortou o cruzamento Se caprichar é gol Que bom Eles perdem a bola Tentativa do gol Sterling Ele vai avançando Saiu a conclusão Defende o caminho Pode ser um ataque bom Vamos ficar de olho Sérgio Agüero Segue vantagem Pro Manchester United Deixou a marcação Falando sozinha Martial Aparece muito bem Vamos ficar de olho Nesse ataque Mandou pro gol O gol Arrancada é boa E pode ser perigosa Memphis Tentou o cabeceiro Vem a batida Bola pra fora Caiu apito do árbitro Pra encerrar a partida Vitória do Manchester United E com essa vitória Acaba qualquer risco De rebaixamento E também pra evitar Sufoco no final Thiago O time vai ter Muito mais tranquilidade Agora pra jogar Caiu O que você achou Do Paul Pogba No jogo de hoje Ele foi muito feliz No jogo Thiago Teve a sorte De fazer o gol Que decidiu o jogo E foi importante Na vitória da equipe Quanto ao De Bruyne Que a gente pode falar dele hoje Foi ruim Foi ruim em campo Nessa derrota Vergonhosa Não marcou Não cruzou Não passou Não fez nada relevante E eles entram No jogo Não fez nada Notices Sim